E salve rapaziada, tranquilaço com você, tá tendo mais um vídeo sensual aqui pro nosso querido seu cangarinha Hoje é o seguinte cara, estou aqui dentro do All Stars Toyer Defense Porque no vídeo hoje rapaziada cara, eu vou trazer aqui pra vocês a tier list dos melhores 7 estrelas aqui dentro do All Starsão Até porque né rapaziada, lançou aí né cara, o nosso incrível put né, na versão 7 estrelas E não poderia deixar de estar atualizando aí a tier list dos melhores personagens 7 estrelas cara Então já te convido aí cara, pra ficar até o final desse vídeo, pra você ver se teve grandes mudanças aí na tier list ou não, beleza? Só que antes cara, peço aí um pequeno favorzinho seu aí, bem humilde, pra você aí já deixar o seu like aí nesse vídeo Se você também é novo cara, já se inscreva aí, ativa o sininho, compartilha pros amigos também E cara, já comenta aí qual que é o personagem 7 estrelas que você mais gosta aí de utilizar no modo INF, modo Ride, modo Gautry Mode Comenta aí qual 7 estrelas você, cara, é o seu predileto aí dentro do All Starsão, beleza? Então galerinha, vamos parar de enrolação aqui e bora partir pra tier list que tá coisa boa Então vamos lá rapaziada, já estou aqui na tier list, beleza? Então galerinha, eu vou estar mostrando pra vocês em parte, tá bom? Como vocês podem perceber, já tá aqui né cara, o put aqui né, separado Porque eu já coloquei ali né pessoal, todos os personagens já organizados E eu vou mostrar pra vocês prateleira por prateleira Vamos começar aqui com a Rui né cara, que tem aí os seguintes personagens né O Cell, a Kurama aí né pessoal, e também aí o Narutinho Pra mim, esses 3 aí, cara, não tem como nem discutir Pra mim, são os 3 piores 7 estrelas aí dentro do All Starsão, beleza? Agora pessoal, vamos partir aqui pra lista dos usáveis Aquele personagem ali que, né, não é meta Mas dá pra você usar ali, caso um plano B, beleza? Então vamos lá pessoal, aqui no caso tem a Apala né, que é a princesa Tem aqui o Deku, o Shigaraki e o Vegeta 7 estrelas, tá pessoal? No caso aqui da Apala, dá até pra entender aí Porque ela é uma personagem meta aí, pra poder fazer Gautry Mode né cara Sem ela aí, fica um pouquinho difícil de estar fazendo, beleza? Agora, os outros 3 aqui pessoal, cara, é aquele personagem ali Que é aquele, é aquele ousável, aquele famoso Ah, vou colocar aí só por colocar, e é isso, beleza? Tá, agora galerinha, vamos partir aqui pra lista dos bons Aquele personagem que não é meta, mas também não é ruim né pessoal É meio estabela ali, como se diz, beleza? Que no caso, é o Metal Cooler Tem aqui também o Katakuri, o Meliodas Tem também aqui o Sasuke, né pessoal, beleza? Tem também o Gohan, o Broly e também o Zoro, tá pessoal? Aqui no caso, os únicos 2 personagens que são meta aqui, absoluto né 3 aqui no caso, é o Metal Cooler, o Katakuri e também o Meliodas Por quê? O Katakuri, né, é o Slow, não tem como, né? Tem que ser meta pra tudo No caso do Metal Cooler aqui, rapaziada É outro personagem que faz tudo, tá? Ele faz raid, faz modo INF, faz modo Story Então, é o famoso faz tudo, beleza? Aqui também pessoal, o Meliodas, cara, é outro personagem muito quebrado Por quê? Porque o Meliodas, ele serve pra você fazer INF, pra você fazer Gautry Mode Cara, então ele é o famoso personagem também, que é muito essencial aí Pra você fazer aí os principais mods, né? Que é o INF e também a Gautry Mode, beleza? Agora, o restante pra cá, pessoal Do Sasuke pra lá Aquele personagem famoso meio de tabela ali, né? Também não é ruim, mas também não é péssimo Então, é isso, tá pessoal, beleza? Agora, cara, vamos partir aqui Pros personagens que são os tops, né pessoal? Porque aqui tem o... Em cima é o God, né pessoal? Em cima é o God E aqui são os tops, né? Aquele famoso personagem que fala assim Hum... Esse aqui, mais um pouquinho Ele era o personagem excelente aí, cara Mas vai ficar no top Porque é top, beleza? Então, vamos lá Aqui a lista é o seguinte Temos aqui o Aizen O Diávolo O Kirito Temos também aqui o Tanjiro Temos o Kid Buu Temos aqui também o Itigo E também o Griffin, tá pessoal? Que são os personagens aí top Beleza? Então, vamos lá, rapaziada Cara, aqui não tem muita discussão, tá pessoal? Assim, tudo bem que vocês poderiam falar assim Pô, Black, daria pra colocar o Aizen no God Sim, até daria Mas... Ele tem algumas limitações aí, tá pessoal? O Diávolo A mesma coisa, né cara? Ele poderia entrar ali em cima no God e tal Até porque ele tem uma ativa muito roubada aí, né cara? Então, até daria pra colocar ele também Beleza? O Kiritinho, ele é um personagem Basicamente meta Demange bruta aí, né pessoal? Até porque ele dá crítico, né? Então, tem essa vantagem também Cara, o Tanjiro, ele é meta pra tudo, né cara? Como líder, né? Ele começa a full away Então, tem essa vantagem O Kid Buu, né cara? É um famoso time stop aí Cara, excelente, né? Ele basicamente substituiu aí o Gojo E ainda por cima tem uma habilidade muito roubada, né pessoal? Que ele dá 5 bilhões de vida pra base Cara, o Itigo Ele até poderia Descer pra baixo Né? Porque ele foi meta aí Por um bom tempo Mas, né? Vou deixar ele aqui Porque ele é muito bom ainda Até hoje, tá pessoal? Beleza? E aqui, né garinha Tem o Griff, né cara? Que ele é meta aí Né? Pra fazer modo INF, né pessoal? Se não me engano Modo INF solo E modo INF AIR, tá? Então, ele é meta aí também Então, por esse motivo Ele tá aqui no top Beleza? Agora, rapaziada Vamos entrar aqui na lista dos GODS Beleza? Agora aqueles famosos É o famoso prateleira Que é só os personagens brabo Não tem como ali Tá desbancando eles, beleza? Então, vamos lá garinha Aqui nessa lista tem o seguinte Tem o Mobi O Seed O Luffy Tem aqui o Vegeta E o Goku Do Star Pass Tem também aí O Gertz, né? E o nosso incrível Boros, beleza? Então, esses seis personagens aqui Eles estão aí Na prateleira do Deus, né cara? O God aí Os personagens mais tops aí Sete estrelas Na... Cara, no topo aí Do All Starsão, beleza? Cara, o Mobi Não tem nem como falar, né? O Mobi Sete bilhões de damage aí Com ativa Mais o damage dele O Seed Meta absoluto Como líder Tem um bleed Tem o melhor bleed do jogo Cara, tem um range gigante Tem um damage Abisonho Então Sem palavras Cara O Luffy também, rapaziada Ele tem um damage muito alto Quatro segundos aí O seu... O seu SPA E sem contar que tem um range Muito grande também E pega aí, né cara? Então, o personagem totalmente quebrado E meta Pra poder fazer aí O modo INF A IR E também o solo E sem contar da habilidade, né cara? A habilidade dele do NUT lá Meus amigos É muito quebrado, né? Cara, aqui também não tem como O Vegeta e também Pega aí O personagem totalmente quebrado Com habilidade lá Quanto mais você farma Quanto mais você derrota bichinho Mais poder tem a Jinkidama Então, o personagem fora da curva O Gertz não tem nem como falar, né? O melhor ruptura do jogo Sem contar o damage dele Então, o personagem totalmente quebrado também E por fim, né cara? O Boros aí Tudo bem que o Boros não tem Nenhuma questão de ativa Não tem nenhuma questão de bleed Essas coisas Mas, cara Pra você ter uma ideia O Boros é o personagem mais forte Em questão de damage, tá pessoal? Dentro do All-Starsão, cara Então, olha só como que esse personagem é forte Pra poder farmar aí No jogo, beleza? E agora, né rapaziada Pra poder fechar aqui Aonde que vai entrar aí, né cara? O nosso incrível Put na versão 7 estrelas Será que ele vai ficar aqui No bom? Será que ele vai entrar aqui No top? Ou será que ele vai ficar No god ali Junto com os outros personagens Mais brabo? Então, vamos lá rapaziada 1, 2, 3 E não tinha como, né pessoal? Cara, com certeza O nosso Henrico Ele entra aqui Na prateleira do god Rapaziada Por quê? Tudo bem que ele não tem aí O damage mais top do jogo, né cara? Mas, meus amigos Só de ter aquelas duas habilidades dele Cara, se torna um personagem Totalmente quebrado Por quê? Primeira A primeira habilidade dele Ele foca todos os elementos No personagem, tá pessoal? Como é que, como assim? Por exemplo Todos os personagens Elementos do jogo, né? No caso Bleed Rupture Burn Cara, eles vão atacar Tudo em um personagem só Entendeu? Nos personagens, entendeu? Ele vai Ele vai marcar o personagem E vai E vai atacar tudo de uma vez Se eu não me engano Acho que é um bilhão de damage É uma coisa assim, tá pessoal? Então olha só pra vocês verem Como é que é quebrado E aí, rapaziada A segunda habilidade dele É que aí que piora, tá? Por quê? Vamos supor que você vai perder Na partida, rapaziada Você vai ali Cara, tá quase pra perder E você vai E ativa a habilidade dele A última Ele vai dar um TS, né? Que vai ser tipo um TS do Dio E vai voltar o bichinho Lá na base Rapaziada Então olha só Que personagem quebrado Pessoal Então Não tinha como não Colocar o Put aqui Junto com os Os God aqui, né Cara Porque Ele tá muito forte Ele tá muito quebrado Então Com certeza aí O Put Ele é um dos melhores Personagens 7 estrelas aí Dentro do All Stars Beleza? Mas eu quero saber A sua opinião, cara Você acha que o Put Ele tá pra tudo isso mesmo? Pra ser aí O personagem mais top Do All Stars Ou você acha Que ele deveria descer Um pouquinho mais pra baixo Ficar ali no top No bom Comenta aí nos comentários E é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Não se esqueça Dá o like Se inscreva Ativa o sininho Até o próximo vídeo E fui